Motivação é a alma. Se você não tem motivo para agir, você não age, você não faz. A gente pode praticar o conteúdo que for, a gente pode fazer o que for, mas se a gente não tiver culhão para levantar de manhã e fazer o que tem que ser feito, não adianta. Hoje eu sou um servo de vocês. Eu vivo a minha vida totalmente em função de vocês, de cada um de vocês. Para isso, meu amigo, só tendo muita motivação. Senão eu não consigo nem levantar. Se inscreva no canal.